Rolo Vina, rojo 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 Vina Rolo Vina, rojo 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 Vina Rolo Vina, rojo 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 Vina Emina tobe na paribine bonte Toupa em pagolo rei e gole de viranti Rolo Vina, rojo 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 Vina Rolo Vina, rojo 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 Vina Emina tobe na paribine bonte Toupa em pagolo rei e gole de viranti Toupa em pagolo rei e gole de viranti Toupa em pagolo rei e pakei vahuka Bujhi vina e kichichi Tote debi chenka Chari vina e chari vina e Kaha kujoma chari vina e Kona karibu e jani chuma tere Rolo vina, rojo 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 Amém. Música Asta fati-kholi-ví-tô-vairé, mal-pí-gori-ví-tô-sahiré Asta fati-kholi-ví-tô-ví-tô-ví-tô-ví-tô-ví-tô-ví-tô-ví-tô-ví-tô-ví-tô-ví-tô-ví-tô-ví-tô-ví-tô-ví-tô-ví-tô-ví-tô-ví-tô-ví-tô-ví-tô-ví-tô-ví-tô-ví-tô-ví-tô-ví-tô-ví-tô-ví-tô-ví-tô-ví-tô-ví-tô-ví-tô-ví-tô-ví-tô-ví-tô-ví-tô-ví-tô-ví-t E aí E aí E aí E aí E aí E aí